No giro pelo RN, estou ao lado dele, Isaac da Casca, vereador mais votado de Mossoró. E agora, as eleições agora, 2022, grande projeto não só para Mossoró, mas para o povo norte e rio-grandense. Isaac da Casca, dê um boa tarde aos amigos do blog e fique inteiramente à vontade. Por que Isaac da Casca? Boa tarde, Moisés Araújo. Boa tarde, povo do Rio Grande do Norte. É um prazer estar aqui junto do amigo e irmão Moisés, falar um pouco da nossa história e mostrar às pessoas do estado do Rio Grande do Norte, estado esse que nasci e me criei, quem é Isaac da Casca? Isso. Isaac da Casca é comerciante, sou casado, pai de Yasmin e Davi Luiz. Sou filho de Maria Eliana Duarte Costa, funcionária pública, e Francisco José Filgueira, mais conhecido como Gerônimo. Meu pai é comerciante e moramos ali na cidade de Mossoró, onde tivemos a honra e o prazer de hoje estar vereador daquela cidade. primeira vez que fui candidato, mas é bem interessante, um fato bem interessante, primeira vez que colocamos o nosso nome para apreciação das pessoas e logo de cara tivemos um resultado maravilhoso que foi o resultado vereador mais bem votado daquela cidade. Cidade essa que nasci, me criei, tenho a minha história, a minha família, meu tio já foi vereador também daquela cidade no ano de 96, que também foi o vereador mais bem votado. Em 96, meu tio também foi o vereador mais bem votado. E nós atribuímos essas boas votações primeiramente a Deus e depois por um bom articulador político que é o meu pai. Meu pai, Gerônimo, é um dos maiores articuladores políticos que eu conheço. Ele gosta sempre de estar ali perto do povo, ouvindo os anseios e ajudando aquelas pessoas ali, onde ele passa, ele leva esse legado. Isaac da Casca, me fale a respeito deste novo projeto em crescimento, porque sabemos muito bem que você sai de vereador de Mossoró, já para a deputada estadual, qual o seu maior lema, qual a sua bandeira que você está levantando no momento onde você passa pelo Rio Grande do Norte? Moisés, bem interessante, né? Esse projeto, ele é um projeto, não é do vereador Isaac da Casca, esse projeto é do Rio Grande do Norte. Mossoró é a segunda maior cidade do estado e Mossoró tem quase 200 mil eleitores e hoje Mossoró se encontra órfão de um deputado estadual. Na realidade, Mossoró hoje não tem nenhum deputado que seja filho da terra de Mossoró. Então assim, Mossoró já chegou a ter quatro deputados estaduais e hoje se encontrar sem nenhum. Então assim, nós entendemos que tem espaço e temos propostas para trazer o desenvolvimento Mossoró e região e também para todo o estado. Nosso estado é um estado rico em potencial, o interior do nosso estado gigante, com as energias eólicas, energias renovadas, energias eólicas, energias solar. Então assim, nós temos como trabalhar a interiorização do nosso estado, trazendo indústria para o interior do estado. Nosso estado, nosso estado tem que se desenvolver, na realidade Mossoró hoje é uma cidade que se encontra geograficamente localizada num ponto estratégico entre duas grandes capitais e os produtos passam industrializados entre uma capital e outra e por que não ser beneficiado no nosso estado, no interior do estado do Rio Grande do Norte, para estar trazendo mais desenvolvimento, mais emprego, renda para todo esse povo do nosso estado. Isso. Essa sua menção nesse momento aos amigos do blog, isso nos chama muita atenção. A questão do desemprego, né, isso tem acarretado muito a tribulação, a falência de muitas famílias. Tem pessoas que têm veredade nas drogas, na bebida, por motivo de estar desempregado. E esse é o projeto que eu quero te parabenizar. E quais as famílias norte-americanas têm abraçado, né? Eu estava vendo, acompanhando a sua agenda, observando em algumas redes sociais, as pessoas têm participado com você desse projeto. Tem visto que o Isaac da Casca já está na hora de sair da vereança de Mossoró para exercer um projeto para o Rio Grande do Norte. Como é que você tem abraçado esse momento tão especial? Moisés, graças a Deus, onde nós temos passado, as pessoas têm nos abraçado, têm abraçado o projeto, né? Esse projeto, ele não é de Isaac, ele é nosso, certo? Ele é do povo do Rio Grande do Norte. Então, assim, as pessoas, nós colocamos o nosso projeto e as pessoas já de pronto, já se identificam com o projeto, né? Se identifica que precisamos estar renovando sempre na política, né? Eu sou vereador, estou vereador, eu não sou, eu estou vereador da cidade de Mossoró, vereador, estou vereador de primeiro mandato. Não sou político profissional, estamos aqui para estar dando o melhor e trazer o melhor para o povo do Rio Grande do Norte, certo? Hoje, ali na Câmara Municipal de Mossoró, nós estamos exercendo lá, hoje eu sou o vice-presidente daquela casa, daquele poder legislativo, ali da segunda maior cidade do estado. E, como o nobre amigo Moisés falou, a questão, devido à pandemia, Moisés, isso é um dado bem interessante e preocupante. Devido à pandemia, o aumento de uso de álcool e outras drogas só tem aumentado no nosso estado, no nosso país. E o que é que acontece? Devido à pandemia, muitas pessoas ficaram isoladas dos grupos, né? Da igreja, de ir para... Enfim, não estão mais se socializando. Devido à pandemia, o uso de drogas tem aumentado. E a procura de famílias, pela ajuda dessas pessoas que têm se envolvido com drogas, tem aumentado a cada dia. E, não sei se os nobres amigos sabem, eu tive problema com drogas, certo? Eu sou fruto de um trabalho social da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, ali da cidade de Mossoró, onde eu tive problema com drogas, eu com 31 anos de idade, estava mergulhado no fundo do poço e fui para um projeto social da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, que tem como presidente o nosso pastor, Francisco Cícero de Miranda, ali da cidade de Mossoró. E eu fui para esse projeto para deixar de usar droga, Moisés, interessante. Eu fui para esse projeto para deixar de usar droga. E, na realidade, eu acabei que ir lá não deixando de usar droga, só deixando de usar droga, e sim aprendendo uma nova maneira de viver. Porque isso é que é ensinado lá. Quando eu cheguei, só uma observação, quando eu cheguei lá, o rapaz que me recebeu disse, se você veio para cá para deixar de usar droga, eu digo, foi. Ele disse, então você veio para o canto errado. Aí eu disse, como assim? Não, aqui a gente ensina uma nova maneira de viver, que é em Cristo Jesus, é com novos hábitos, e aí foi um processo. Fui para essa casa, onde recebi todo o aparato, toda a orientação, a orientação espiritual, a orientação psicológica, e lá eu tive um tratamento. Passei seis meses nessa casa, internado, depois passei cinco meses como voluntário, e aí foi quando começou a aparecer as oportunidades de emprego. E eu sofri, eu sofri preconceito, as pessoas na rua diziam, não, isso aí não tem jeito não, isso aí já já ele vai voltar, isso aí está se escondendo atrás da Bíblia. Então assim, o que é que acontece? Deus fez um agir na minha vida tremendo, tremendo. E Deus me deu a oportunidade de eu poder colocar o meu próprio negócio, porque eu não estava conseguindo emprego, né, devido a esses preconceitos. E eu consegui colocar o nosso próprio negócio, né. E aí é onde é que vem o nome Isaac da Casca. Eu trabalho, por que vem o nome Isaac da Casca? Isaac da Casca vem da Casca de Castanha. E como eu compro a Casca de Castanha, em Mossoró e região, né, nós fomentamos a economia de 20 municípios, Moisés. Isso é um dado bem interessante, bem importante, estar relatando isso e frisando isso, porque muitas das vezes as famílias ligam, Isaac, o caminhão da Casca, não vem comprar a Casca aqui, não vai, o caminhão vai chegar, porque assim, é toda a região, né, e nós compramos esse produto. A Casca da Castanha, ela é o subproduto da cajucultura, certo? Quando as pessoas vão cortar a castanha para beneficiar, para tirar a amêndoa de dentro da castanha, aí tem um corte, corta a castanha e tem a casca. Essa casca, ela era jogada fora. E nos anos 90, meu tio foi um pioneiro nesse ramo, de pegar essa casca e levar para as cimenteiras, para queimar, para queimar o cimento, né? E o alto poder calórico foi, assim, foi como uma luva, né? Juntou o poder calórico da casca com a alta de desmatamento. Então, assim, as grandes indústrias, elas hoje fazem o remanejamento, né? De não poder queimar a lenha, de não poder queimar as florestas, e sim aproveitar um produto que já foi reaproveitado, no caso, a casca de castanha. A casca da castanha, ela serve como combustível para a indústria, por isso que vem o nome de Isaac da Casca. Por isso foi batizado Isaac da Casca. Isaac, esse projeto que você falou também, essa ideia de pegar pessoas, eu creio que também faz parte do seu projeto, chegando no Legislativo Estadual, de pessoas que estão aí na dependência química, pessoas, abraçar. E isso você já passou por esse processo e também faz parte do grande projeto de Isaac da Casca. Exatamente, Moisés. É interessante frisar e lembrar. Isaac da Casca, eu passei por esse processo, eu passei por esse processo na Casa de Recuperação Centro Terapeuta Nova Vida. E quando eu saí de lá, que eu comecei a trabalhar, Deus me deu uma condição de poder ajudar outras pessoas. E eu mesmo, como comerciante, ajudava, sempre chegava uma mãe de família, um pai de família lá em casa, perguntando como foi que eu consegui vencer a dependência química. E chegava lá em casa, o que é que eu faço, como é que eu tenho que fazer, como é que eu faço para internar meu filho, como é que eu faço para levar meu filho. E sempre essas famílias pegavam Isaac da Casca como referência. E aí, sempre nós conseguimos levar, encaminhar essas pessoas para um tratamento. E muitas pessoas já foram recuperadas através da vida de Isaac da Casca. E aí, as pessoas viam quem eu era, depois viam em quem foi que eu me transformei. E aí, eu sou morador de um bairro periférico, que é o bairro Belo Horizonte da cidade de Mossoró. E esse bairro, ele estava ófão de um representante no poder legislativo. Estava 16 anos sem um representante. E foi aí que começou a ideia dos moradores, das mães de família, dos pais de família. E abraçar essa ideia. Eles mesmos, foi o povo, foi quem trouxe essa ideia para mim sair candidato. E eu disse, não, homem, não dá certo, não, que eu tenha a minha questão comercial. E eu não posso... Não, não, você vai ser o nosso representante. E foi aí que eu disse, não, assim, se for para vocês me ajudarem, eu irei colocar meu nome à disposição. E foi o que aconteceu. Nós colocamos o nosso nome à disposição. As pessoas despertaram um sentimento nas pessoas. Por isso que nós tivemos essa votação expressiva. 3.113 votos. Então, assim, é uma votação expressiva para a primeira vez a pessoa candidata e ter uma votação expressiva como essa. Isaac da Cássia, gostaria das suas despedidas, nossos amigos telespectadores do blog do Moisés Araújo. E alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria, de repente, falar alguma coisa, fique inteiramente à vontade, os amigos do blog do Moisés Araújo. Moisés, dando continuidade a esse tema bastante importante e relevante nas famílias do estado do Rio Grande do Norte. Muitas famílias têm esse problema da dependência química instalada dentro da sua casa. E muitas das vezes não sabem como conduzir esse processo. Eu quero aqui, Moisés, deixar minhas redes sociais. Isaac da Cássia. I-S-2-A-C. Da Cássia. Isaac da Cássia. Quem estiver com família, precisando de ajuda, precisando do internamento, precisando de um tratamento, que não sabe para onde ir, não sabe como procurar, pode nos procurar, pode nos falar conosco, entrar em contato, certo? Que nós iremos encaminhar essa pessoa para um tratamento. Dependendo da região, nós tomamos todas as providências, certo? Eu faço isso lá em Mossoró, quero fazer isso em toda a região. Na realidade, não só faço em Mossoró, mas faço em Mossoró e região. E queremos expandir esse nosso trabalho para todo o Estado. Porque muitas das vezes as famílias falam como é que eu faço, o que é que eu vou fazer, como é que eu faço para levar, né? Como é que eu faço para cuidar dessa pessoa que hoje está com esse problema. Então, assim, podem entrar em contato conosco, certo? E nós iremos sim estar encaminhando e levando para essa pessoa ter os seus devidos cuidados. Moisés, eu quero só aqui agradecer, primeiramente, ao amigo pelo convite, né? Para estar mostrando a nossa história, mostrando os nossos projetos, né? Para que esse projeto, que ele não é de Isaac, ele é nosso, ele é do povo do Rio Grande do Norte, das famílias que muitas das vezes não tem aonde bater numa porta, não sabe como procurar. Então, assim, hoje, lá na Câmara, esse mês, nós lá na Câmara Municipal do Mossoró, aprovamos uma lei de reinserção social, né? As pessoas que estão em tratamento da dependência química, certo? Para inserir de volta ao mercado de trabalho. Então, nós aprovamos essa lei, né? Aonde a empresa que contratar essas pessoas, dependentes químicos, vão ter um incentivo fiscal na hora de pagar os seus impostos na prefeitura. Então, assim, nós temos essas ideias, nós temos esses projetos para levar tanto para Mossoró, como Mossoró, região, o Rio Grande do Norte. Então, assim, a dependência química, ela é problema de saúde pública. Então, assim, nós temos que cuidar dessas pessoas, nós temos que cuidar dessas famílias que muitas das vezes não sabem aonde recorrer. Então, assim, devido à pandemia, muitas famílias ficaram com esses dependentes químicos em casa sem saber o que fazer. Então, assim, o nosso mandato está à disposição, nossas redes sociais estão aí, podem entrar em contato conosco, que nós iremos sim estar encaminhando e levando essa pessoa para que ela possa ter uma virada de chave, né? A oportunidade de ter uma nova vida. Ok. A nossa conversa foi com ele, Isaac da Casca, vereador mais votado de Mossoró. E esse projeto tem sido abraçado pelo povo norte-grandense, a chegada dele até a Assembleia Legislativa. Isaac, Deus te abençoe e te guarde. Boa sorte para você, sabemos que Deus vê o seu coração. Amém, Moisés, amém. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né? Quero agradecer o nobre Moisés Araújo pelo convite e dizer, né? As eleições se avizinham. Nós estamos, sim, como pré-candidato a deputado estadual do estado do Rio Grande do Norte. Estamos andando, conversando com o povo, conversando com as famílias e, graças a Deus, onde a gente tem chegado, temos sido muito bem recebidos e as pessoas têm abraçado o nosso projeto através do nosso testemunho, através das nossas ideias e ver a transformação do que Deus fez na minha vida e ainda há de fazer muito mais. Mas é isso, eu só tenho aqui a agradecer, certo? E agradecer a todo o povo do Rio Grande do Norte. Ok. O nosso giro pelo RN foi com ele, Isaac da Casca, pré-candidato a deputado estadual do Rio Grande do Norte. Um abraço a todos.